Gente, bom dia. Agora eu tô com uma palavra nova aqui pra transmitir através de um vídeo pra vocês. E a palavra, ela é engraçada, tá? É despicativo. Despicativo, gente, é um adjetivo pra caracterizar uma pessoa que despica, que se vinga, que é vingativa. Ou seja, se eu posso exemplificar, se uma pessoa, ela está recebendo mal na sua empresa e aí ela comete um erro de propósito. Então, ela está sendo despicativa. Então, é uma pessoa que tá demonstrando desprezo por alguém, que tá desenhando de alguém. Então, ela está sendo despicativa, depreciativa, depreciando alguém, desprezando. É isso aí. Essa foi a palavra deste vídeo. Se gostou, deixa o joinha e se inscreva no canal se você é novo por aqui.